E aí, desorientados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos fazer uma viagem dentro da viagem, saindo de Lima rumo a Paracas, em uma viagem de ônibus que durou aproximadamente 3 horas e meia. E logo depois, mais uma horinha de ônibus, chegamos em Ica. Fica com a gente nessa aventura. Gente, são 3 horas da manhã aqui no Peru. A gente acordou pra pegar o ônibus às 4 na rodoviária pra ir pra Paracas e depois pra ir pra Uacatina. E olha, ó, 3 horas da manhã. Olha o movimento que tá aqui a pracinha, ó, os bares. São jovens em todos os lugares. Olha lá, bêbados, jovens conversando. A gente tava super apreensível de sair agora, pegar o Uber, mas olha isso aqui, gente. Então é isso, agora a gente tá indo pra Paracas e depois pra Uacatina. De ônibus, de busão, por conta própria. E lavamos nós. Gente. A gente tá todo equipado, nem tá tão frio assim. Nem tá tão frio. Eu coloquei todas as roupas de frio, porque eu tinha mentira. Todas não, mas eu coloquei várias roupinhas, porque eu pensei, 3 horas da manhã tá mais quente do que se tivesse de tarde. É verdade, tem que tirar tudo isso. Gente, chegamos aqui na rodoviária, ó. São 3 e meia da manhã. Quase deu ruim, hein? Quase deu ruim. 3 e 41 já. É. Minha internet parou de funcionar. A gente não conseguia chamar o Uber. A gente voltou pra usar o Wi-Fi. E aí, pra pedir o Uber, o Uber cancelou. Aí a gente não sabia que ele tinha cancelado. Ficamos esperando. Aí a gente viu ele lá de longe. Aí chegamos lá. Aí perguntamos, ó. Chegamos aí. Cancelei. Vocês não estavam aqui. Aí corre de novo. Volta pro rosto. Pega o Wi-Fi. Pede outro. E a gente não sabe onde caralho se está a internet da Claro ou o que aconteceu com o chip do celular do Kiko. Nem tivemos tempo de tirar ele e colocar no meu. Vamos ver se isso agora. Mas o importante é que deu certo. A gente vai entrar no ônibus agora. Pra ir pra Paracas. E lá a gente resolve. O importante é chegar. Chegamos. Ó, o nosso assento é individual. É, a gente tentou pegar um leito. Tem uma telinha. E daqui até Paracas são quantas horas? Três. Três, né? O outro lá é quatro, né? É, três horas. E é aqui, ó. Gente, chegamos aqui em Paracas, aqui no Peru. Paracas é uma cidade litorânea aqui do Peru. E a gente foi ousado. A gente veio de busão mesmo. Não fechamos com nenhuma agência. Porque tem a opção de você fechar com a agência lá de Lima. E vir direto com a agência. Mas aí o que acontece? É, são quatro horas de viagem, né? De Lima até aqui. E você fica preso nesses tours, que é tudo com o horário marcado, né? Você faz várias coisas, assim. Você acaba não aproveitando tudo. Então a gente quis fazer diferente. A gente quis vir por conta própria, pegar essa, fazer essa loucura, essa aventura. E fechar tudo aqui, né? Porque tem muitas opções de passeios aqui, muitas agências. Então a gente fecha tudo aqui na hora. E chegando aqui em Paracas, a gente foi abordado por esse moço que é o dono da agência. E ele nos ofereceu um passeio que eu acho que vai ser bom pra gente. Talvez sim, talvez não. A gente não sabe, vamos descobrir. Aqui, a agência Carelita? Com Alfredo. Alfredo. Sim, Alfredo. Eu sou Alfredo. Trave por você. Se vieres a Paracas, procura por Alfredo. Por Alfredo. É muito bom serviço. E o que acontece? O que ele nos ofereceu? É o ponto pra gente. Eles nos ofereceram o passeio para Lasilhas Balestras por 35 soles. E mais 80 soles para fazer um city tour pela cidade. Depois levar a gente para Uacatina. Mais o passeio de bugue lá. Tudo por isso. Tudo por 80 soles. Tudo por 80 soles. A gente acabou achando que talvez valha a pena. Porque só o ônibus estava 40, você tinha visto? Só o ônibus para a cidade estava 40. Chegando lá, a gente teria que pegar mais um transporte, né? É. 40. Eu queria 50, 60. Faz de conta. 60. Mais o passeio de bugue. Mais o passeio que era 60. É. Então tá muito bom. Tô até desconfiado. Enfim, vamos ver. E a minha dúvida era se nesse tour a gente ia ficar preso ao tour, né? Porque você faz várias coisas. Ele falou que não. Chegando lá em Uacatina, ele deixa a gente lá no lago, né? E depois marca um horário. De 10 para as 4, o guia vai falar, ó, te esperamos aqui. E aí a gente encontra ele lá para fazer o passeio de bugue. Olha, olha, não é isso, né? Essa é a oficina do governo, né? Essa é uma oficina do governo, onde todo turista peruano, extranjero, que vai viajar, são áreas naturais, na isla e na reserva. Então, se vão fazer os dois tours, na isla e na reserva, comprem o ticket de 22. Então, se vão fazer o ticket de 1, o governo, somente de 16 soles. Essa é a taxa que está no estado, é no governo, sim? Então, cada um tem que comprar um ticket desse? Sim. Se o compram aqui no Rio, compram e vêm para cá, já? Ok. Olha, gente, já compramos aqui o nosso ticket. Como a gente vai fazer só as ilhas, Balestra, a gente pagou esse valor aqui, nesse ticket de 11 soles, né, para estrangeiros e adultos. E lá no porto, né, no embarque, a gente paga também mais 5 soles por pessoa. Aí se soma os 11 soles desse daqui, os 5, mais o 35 por pessoa, que é o valor da visita, né, do passeio de barco. Esse é o valor final que você vai pagar. Pessoal, a gente está indo agora em direção ao porto, né, e aqui, olha, olha o assédio que é. Aqui é uma cidade turística, né, gente? Então, eles vivem disso. Então, você vai vendendo muita coisa, ó. Muitas agências de passeio, ó, lojinhas para você comprar alguma coisa para comer. E hoje é um domingo e acredito que é um dia mais cheio, né? Olha ali, ó, o porto. Está cheio também. Olá. Bom dia. Graças. Vamos ver, pinguinos e leones marinos. Mar. Mar de algas espécies. Eu já vou hidratar meu nariz para sentir mais o cheiro ainda. Gente, aqui é feco, porque não chove. Aí, sabe o que eu fiz? Diquinha, de quem desorienta. Vocês podem comprar aqueles pípezinhos de soro para ir hidratando o nariz. Eu tinha um soro maior, eu tirei o neo-soro, lavei bem lavadinho isso aqui, coloquei soro normalzinho aqui, e aí eu fico, ó, carregando na pochetinha, sinto o nariz seco, tome umas gotinhas, ó, dou uma hidratada e aí fica muito melhor. É isso, gente, dicas aqui no meio do passeio, hein? Ó, vamos chegar aqui numa fila. E aqui já tem um barco saindo, olha aqui como que é. A gente vai pegar um colete, né? Ó. Pessoal, vai todo mundo de colete, seguro. Ó, vamos entrar agora aqui, no barquinho, na lancha. E aqui, ó, já tem um colete, ó. Ó, vamos colocar, vestir os coletes. E aí, gente, a aventura vai começar, hein? Ó, estamos já com nossos coletinhos aqui, e daqui a pouco a gente vai sair. Ó, vamos lá. 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 Ó, ó. Ó, vamos lá. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. tem que ser igualzinhas de Cusco olá, olá esse é igual só muda lá em no Cusco não vai ter nada de Paracas e aqui não tem nada de Cusco só muda os nomes os materiais as cores e outros iguais agora tem imãs de geladeira as ilhas os desenhos de Nazca o lenço para o deserto chapéus sapatos olha que bonita não são não muito tenho mais colores muito bonita esse sim todos esse é 140 esse é 160 olha vários colores esse é 160 e esse é 140 130 e os ponchos também tem olha esses ponchos também de alpaca agora a gente está indo lá em direção a agência de novo porque a gente vai pegar o ônibus para ir para Guacatina e aí e aí e aí chegamos aqui no nosso hospedagem aqui de Wacatina. Wacatina, 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 Wacatina. Mas é Rocha Bus. E é o estilo rústico, assim. Tem uma piscininha ali. E olha ali o que tem de fundo, as dunas. Então a gente tá conhecendo aqui. E aqui, ó, tem umas redes. Olha que bonitinho. Então aqui a gente vai ficar uma noite. Só hoje e amanhã. Porque amanhã a gente já parte pra Cusco. Menos de 24 horas. Porque amanhã a gente já sai cedo. Olha que bom dormir aqui. Com o barulhinho da água. Então é isso, gente. Hoje a gente vai fazer o passeio de buggy. Quatro horas da tarde. Pra gente pegar... A gente faz duas horas de passeio e termina com o pôr do sol. Que hoje acho que vai ser belíssimo. Que tá um dia... Pelo menos isso. Tá um dia bem quentinho. Nesse dia cansativo a gente precisa de um pôr do sol maravilhoso. Depois a gente relaxa aqui na beira da piscina tomando um pisco shower. Pisco quem? Pisco shower. Sour aqui. Shower vem de outra coisa. Ah, shower banho. Pisco... Power. Sour. Sour. Pisco shower. Olha, chegamos no nosso segundo hostel aqui no Peru. Agora a gente tá em Guacatina. E essa vai ser a nossa hospedagem hoje e amanhã. Olha, tem um guarda-roupinha pra pôr nossos armários... Ou nossas roupinhas. TV, zona grande. Armário. A cama enorme. E aqui é o banheiro. Chuveiro. É isto. Este é o nosso quarto aqui. Olha que bonitinho esse detalhe. E eu também. Vou dormir desse lado aí porque é uma máquina de custo. Eu combina com a minha tatuagem. E aí, gente. Agora a gente vai começar o nosso passeio de buggy. Aqui pelas dunas de Guacatina. E foi isso. A gente fechou lá em Paracas com o Alfredo. Ele abordou a gente assim que a gente saiu lá da estação de ônibus de Paracas. E ofereceu o passeio. Já incluiu tudo. O transporte até aqui. É. E o passeio lá de Paracas, de barco. E mais o passeio de buggy. Aí ele combinou com a gente aqui. Um horário. Dez para as quatro. Esse passeio tem duas horas de duração. Vai até as seis. E a gente vê o pôr do sol. Exato. É, porque tem toda hora tem passeio aqui. A hora que você chegar e quiser fazer antes das quatro, tem. Mas os da quatro. Das quatro. Das quatro. É um dos últimos, né? Que todo mundo faz. Que é para ver o pôr do sol. É. A gente vai dizer se valeu a pena. É. Toda essa correria. E olha lá. As dunas lá. No fundo. Gente, estavam todos trabalhados no look. A gente veio look deserto ao vento. Isso aí. Vamos fazer... Vamos servir muitos looks. Olha o look dele. Todo trabalhado. Hoje a gente está o puro casalzinho com virantes, né? Arrasou. Estamos aqui entregando muitos looks aqui no deserto. É sobre isso. Muitas fotos. Olha, gente. A agência que a gente vai fazer é essa daqui, ó. Então, se você estiver procurando, procura eles aí. Por aqui em Macatina. Nós vamos fazer por eles. Mas é isso. A gente fechou lá em Paracas. Mas eles têm, ó. Rede social. Tem o WhatsApp ali. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Bem. Aqui, ó. WhatsApp, rede social. É só procurar eles e se informar caso queira alguma informação. Isso aí, pessoal. Chegou os momentos mais esperados da nossa viagem. Um dos. Um dos. Porque tem tantos momentos esperados aí. É. Um momento que a gente nem sabia que existia essa opção aqui no Peru. A gente incluiu no nosso roteiro com uma coisa bem ousada de não fechar com nenhuma companhia direto. Já vim por conta própria, comprar passagem por conta própria. Mas, deu certo. Deu certo. No final das contas, deu certo até agora. Até aqui. Até aqui deu certo. E agora a gente está indo lá com o Luís, que é o nosso motorista do nosso buggy. 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 É buggy, eu acho. Não sei como que ele se chama. Buggy aqui é diferente, né? Porque são vários... É, aqui é grande. Vários lugares. E esse é o oásis de Wakatina. Olha. Hoje é um domingo de julho. Então, está bem movimentado. Eu acredito que amanhã, por ser uma segunda, vai estar mais tranquilo. Vamos ver o movimento. Olha. Nossa, muito alto, né? É. Imagina a descida. Ficou na barriga. Pois é, a gente não contou, mas tem uma descida também. É, várias. De standboard. Tem descida de buggy, né? Uma prancha. E tem a sunboard. É, a gente vai fazer um passeio de buggy pelas dunes, e depois tem a descida lá no standboard. Sun. Sun de sol. Estamos aqui, ó. Fizando nas areias. Aqui é o pagamento das entradas, de 3,60. Parecemos que estamos exagerados. Não, vestimenta, porque todo mundo é diferente. Sim, estamos. Mas as fotos é o principal motivo disso tudo. Mas, ó, gente, não estou desconfortável, não. O botão da look, as pessoas são muito esportivas, né? Então, elas têm tênis de corrida, elas têm leggings e coisa e tal. Eu detesto essas roupas todas. E eu não uso elas pra nada. E aí, eu ia vir assim. Mas aí, depois eu falei assim, gente, depois eu vou ter uma foto num lugar maravilhoso, em que não vai me representar em nada. Enfim, vim assim. Vem cá. Graças. 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 Subindo. Olha as areias. A areia é extremamente fina. Não é aquela areia que normalmente tem algumas praias, hein, que são mais grossas. Elas são bem fininhas. Estamos chegando aqui. O nosso book vai fazer o passeio com a gente. Qual será que é? Qual será? Qual será? É isso, gente. Chegamos aqui no book. Vlog do vlog? Vlog do vlog. Ai, gente. Sentamos aqui no book agora. Peguei uma janelinha. Depois o Kiko na volta, volta aqui. E é isso. Seja o que Deus quiser. Agora vai ser só emoção. A gente se prepara para as próximas cenas. Tchau. 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 Eu estou tentando gravar. Tchau. Tchau. Nossa, é muito rápido. Tchau. 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 Mais alta do que ela, olha, meu Deus! Ai, meu Deus, olha, tá malvíssima! Ai, vai virar, porra! Olha as alturas daqui, gente, pra eles desceram, olha lá! Olha isso, olha o tamanho dessa subida! Ai, meu Deus, vai subir! Ai, meu Deus, olha lá, vai subir o outro, olha lá! A primeira parada, gente, acabei de descer. Nossa, mas é muito! Olha isso! Deixa eu tirar o óculos. Ai, me deu até um arrepio! É muito bonito! Nossa, é muito, muito, muito bonito! Gente, parada pras fotos agora, aqui bem no meio, e olha esse visual, que incrível! Olha ali, eu tô pra ver o desenho do vento nas areias, as montanhas ali do fundo. E você só vê, não, não, enquanto os seus olhos enxergam, é só duna, pra lá tem a cidade. E tem uma duna bem lá no meio da cidade também ali. Agora a gente vai tirar as fotinhas aqui, ó, fotos clássicas. E tem uma duna que eu nunca vou fazer. E quando você faz seu dinheiro, você não vai gastar muito rápido. F***, eu vou fazer o que eu quero fazer. Ó, gente, agora chegou a hora do standboard aqui, ó. Eles fornecem a prancha. Agora é a hora da adrenalina. O meu Deus é alto! Ele vai dar as dicas agora. É isso, gente, primeira subida já foi. Agora tem mais duas, porque é isso. A emoção a gente não passa uma vez só. E aí, o que você achou? Achei que dá medo, tenho medo de virar e ralar a cara todinha na areia. Tá igual um medo, ralar, se ralar toda na areia. É um medo de se ralar, ralar a cara toda na areia. Aí é assim, né? Se for sair uma coisa fora do previsto, vai rolar na areia. Ó, macia, é macia, mas com velocidade queima. A gente vai três vezes, porque são três, três montanhas. E aí o Bug espera a gente lá na terceira. E olha isso, gente, que espetáculo da natureza. Que privilégio ver o pôr do sol aqui das dunas de Oacatina. Ele tá ali, ó, quase indo. E a gente tá aqui só admirando esse espetáculo. Olha isso, gente. O legal de vir aqui por conta própria é isso. Você não tem hora pra sair. Quando você vem de excursão, a excursão sai... Assim que acaba o passeio, você já vai de volta pro ônibus e volta pra Lima. Mais quatro horas de viagem até chegar lá. E quando você vem por conta própria, você fica aqui... Você faz o seu tempo. E aí você consegue ver esse espetáculo que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha isso, ó. Um anoitecer aqui no deserto. A gente viu o pôr do sol. E agora tá vendo um anoitecer, ó. Os Bug estão voltando do passeio. E ali é o finalzinho onde eles deixam a gente. Fala aí se esse visual não compensa. Olha que lindo. Olha os Bug voltando à noite. Descemos. Agora tá na hora de ver o que nos reserva dentro dos sapatos. Vai, Kiko. Você primeiro. Ah, tem nada. Acho que foi pouca coisa. Levanta aqui, ó. Levanta aí. Trouxe toda a meia de uma caixinha. Meu Deus do céu. Tava andando com tudo isso. Por isso que tava assistindo os meus pés pesados. Nossa. Onde? Até dentro da meia. Tá até mais leve agora. Ai, Deus do céu. Ai, quase não tem areia dentro dos pés. Chora porque queria tomar um pouco de areia. Ai, muito areia. Agora vamos ver o meu, como que tá. É isso, agora tem que... Cadê? Não, meu entrou bem menos que o senhor. Ah. Olha como que é a noite aqui em uma catina. A lagoa tá ali. E a gente tá procurando... Muito diminuindo, drasticamente. Um lugar pra comer agora. É, aqui é um lugar que o pessoal vem mais pra fazer os passeios e depois vai embora. Bate e volta, né? Bate e volta. Isso é o domingo, acho que dia de semana ainda é mais tranquilo. A gente veio comer na Nuna Cocina Bar, hoje aqui em Guacatina. Estamos torcendo pra que seja boa a comida, porque faz tempo que a gente não come. E já pedimos nossa Inca Cola pra aproveitar, porque só vamos beber aqui, né? E até depois não tem mais. Só na Feira da Cantuta. É, aos domingos. Na Armênia, que faz tempo que a gente não vai, inclusive. Então, estamos esperando chegar nosso ranguinho aqui. Somos famintos. Nem fomos pro hotel, viemos direto comer. E eu tô aqui só vendo as fotos maravilhosas do passeio, gente. Impressionante. E a lagoa tá ali, ó. A lagoa de Bacatina. Hum, tem bastante liquidozinho aí no céu. Olha, gente, chegou nessas comidinhas aqui, ó. No Nuna Cocina Bar. Tô com um tempo de pensar. Ele pediu um espaguete verdinho com um poriô. E eu pedi o lomo saltado. Tá com só o cheiro temperadinho que tá vindo aqui, né? Com fritas e arroz. Manjare, manjare. Não sei, acho que não. Não, acho que não, né? Macarrão com frito. São sete horas da manhã. A gente acordou cedo. Pensamos que o nosso café era sete, mas é só as oito. E aí a gente veio andar por aqui na cidadezinha de Wakatina. No oásis. Frio. Friozinho. Tá bem frio. O sol não saiu ainda. E olha aqui, ó. As dunas ali. Que a gente tava ontem. Que cercam, né? Toda a cidade. E aqui, agora, não tem praticamente nada. Praticamente ninguém. Ninguém. Só a gente e o caramelo aqui de Wakatina. Que acabou de catar uma sacola ali. Hum, muito ardinho. Olha lá. Olha lá a inteligência dele. Ó, aqui dá acesso ali às dunas. É um dos acessos. Tem outro lá na outra ponta. E custa três solis e sessenta por pessoa pra subir lá nas dunas. Porque é uma área de conservação. E aí eles cobram essa taxa aí por pessoa. Mas é isso. E hoje é uma segunda-feira de manhã. Então, acho que o movimento é mais tranquilo também. E aqui o movimento, acho que vai ser mais pra tarde, né? Porque tem os passeios de bug. Ó, gente. Olha os tuk-tuk aqui, ó. Aqui eles usam bastante tuk-tuk. Nossa, aqui em bugio tem uma cadeirinha de bebê, tá? Cadê? Óbvio. Nossa, é verdade. Ó, cadeirinha de bebê. E aqui é o nosso hostel que a gente tá ficando. E a entrada é muito estranha. Rocha Bus. Olha só essa entrada. Não parece um, sei lá, uma guarita abandonada? É. Mas você entra aqui, ó. Tudo bonitinho. Ele é do lado da duna. Ó, aqui é a entrada. A noite aqui é muito bonitinho. Bem iluminado. Ó, tem o barril do Chaves aqui. Chave del Ocho. Nossa, esse é o barril do seu barril, hein? Olha o tamanho. O tamanho dele. É legal que tem várias coisas antigas, assim, que viradas, fazendo uma decoração. E aí as teias de aranha e as coisas empoeiradas combinam muito com isso. Combinam. Olá. Ó, chegamos. Nossa, o hostel que a gente fechou pelo book, hein, viu, gente? E aí, caso vocês perguntem. Aqui a recepção e café da manhã. E aqui a piscina. A área de lazer. E lá em cima são as hospedagens e os quartos. E o nosso é bem ali. Aí tem rede. Vai deitar. Então, vamos ao nosso, Santos. Vamos pro café da manhã. Ó, gente, esse é o nosso café da manhã aqui no Rocha Boas. E é diferente, porque ele foi servido, assim, na hora. A gente não se serve. É como se fosse um restaurante, né? Ih, me faz pensar que ela podia ter me servido às sete da manhã. Mas foi ela mesma que fez. É. Eu pensei que ia ter um banquete e tudo. Mas, enfim. E aqui, ó, a gente toma do lado das dunas. Então, vamos aproveitar o nosso café da manhã. Antes que ele esfriu, porque está bem frio. Está quentinho o pão. Nós estamos aqui, nesse quarto. Nesse quarto que é quase uma, ó, uma residência, né? Porque tem de tudo aqui. Fechar o nosso portão. Aqui, ó, nossa porta de entrada. E vou mostrar pra vocês agora, que é bem incrível. Ó, uma mesinha. Escadeirinha aqui na frente. Rede. Aí tem essa árvore aqui, ó. Que corta. Olha que legal. Corta tudo. Quase dentro da hospedagem. E aqui, ó. Essa área aqui, vocês viram? É toda privada. É toda nossa. Sofá. Olha isso. É tipo um apêzinho, né? Parece, ó. Cadeira de balanço. E a árvore aqui, ó. Passando por cima. Ó, geladeira. Fogão. Mesinha. Pia. Armário. Ó. E está tudo. Tudo funcionando. Normalzinho. E aqui, ó. E aqui, ó. Já é as dunas. Ó. Você já está aqui, ó. Do lado das dunas. E aqui tem os bugs também, ó. De onde saem os passeios. E é isso, gente. Olha que graça. Olha que legal. Você vem com mais pessoas, de repente, ó. Vou mostrar desse ângulo aqui. E a gente pegou pelo booking. Para vocês queiram ficar aqui também. Chama. Rochabus. Rochabus Hostel. Agora, estamos aqui numa coquetúnia. E para o... Para a rodoviária de... Rochabus. Rodoviária de Ica. Rochabus. 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 E aí, a gente, é uma moto. Uma moto de três rodas. E aqui tem bastante. Tem bastante. Olha lá. E tem uma lá na frente. Ah, peraí. Deixa eu tirar aqui um quadradinho da frente. Lá na frente. Tem uma também. A gente está aqui, né? Deu. Maravilha de mim. Tem uma... Uma... Uma entrada de ar. Que tem isso aí. Maravilha de mim. Maravilha de mim. Dá bateria aqui nos nossos pés. Tem um gilinho. Que é tudo bem. Sério, tudo bem. As cordas ficam maravilhosos. Ai, caramba. Gente, a moto. E lá vamos fazer uma outra passada. E aí, caramba. E aí, caramba. Ah, vamos fazer uma pequena. Então é só a minha equipe. E aí, caramba, e aí, caramba. 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 Gente, chegamos aqui no terminal Cruz del Sur de Ica e as nossas passagens a gente comprou antecipadamente pelo site da empresa. Então não sei se na hora teria passagem para comprar, mas a gente já quis deixar garantido e compramos antecipadamente. E aí está dando tudo certo, a gente só vai esperar o embarque do ônibus do clandestino ali. Enquanto isso eu estou arrumando minhas malas porque eu cheguei tudo dentro da bolsa lá no hostel. Saímos correndo porque a gente tinha reservado um tuk-duk e já estava lá esperando. E aí com essa loucura agora estou aqui redobrando minhas roupas para não estupar menos espaço. E aqui é o terminalzinho. Terminal de Ica, onde a gente pega o ônibus. Pelo que eu vi ela, não sei se ela está chamando ali. E super rapidinho. Daqui até Uacatina deu 10 minutos, 15 no máximo. Então é super rapidinho, tanto para vir como para voltar. Apesar que a gente não veio por aqui. A gente veio lá de Paracas, da excursão. Vamos lá. Gente, agora estamos no ônibus saindo de Alacatina. Na verdade já faz tempo que a gente já saiu. Estamos indo para Lima. De continuidade a nossa viagem. Na verdade a gente para em Lima para pegar o voo para Cusco. É que emoção. E aí, Kiko? É, daqui a pouco estaremos em Cusco, à noite. Para fazer a segunda parte da viagem. Ai meu Deus, emoção, altitude. Hey, agora estamos aqui já no Tanta mais uma vez. Para poder jantar antes de chegar em Cusco. Deu tudo certo, nossa vinda de Uacatina. O ônibus deu quatro horas e meia de viagem. Chegamos no aeroporto, pegamos um Uber até o hotel. Que a gente tinha deixado o Flying Dog, que a gente tinha deixado as malas. Aí passamos lá, pegamos as malas, corremos. Pedimos um Uber bag para colocar todas as nossas malas. Que eram enormes, né? Porque agora eu troquei de mala. Inclusive era uma das ansiedades. Porque em casa a gente pesou as malas. Tudo bonitinho aqui. A gente não teve essa oportunidade. Então a gente só montou as malas e viemos. Graças a Deus deu certo. A minha mala estava com 17kg, eu acho. 17 para 18kg. Menos de 18kg. Elas aqui colocaram a mala do Kiko dentro do buraco. Para ver se a mala de mão dele ia acabar. Passou no teste. Passou no teste. Assim, ó. Justinha, mas entrou. Foi uma beleza. Aí a gente fez... Livres. Então agora estamos aqui aguardando... Já fizemos o check-in, está tudo certo. Uhum. E estamos no Tanta do aeroporto. É, porque a gente... Aqui, gente, pelo que a gente percebeu, o aeroporto não é super inflacionado como é em São Paulo. Que um pão de queijo custa 37,50. Aqui o Tanta, inclusive, daqui pelo que a gente está percebendo, pratica os mesmos preços do que a gente estava em Miraflores. Agora está certo que a gente estava em um bairro que era mais caro também. Eu não sei se o Tanta de outros lugares tinha outros preços, né? Enfim. Para a gente estava dentro do esperado. Então vamos jantar aqui. Que eu falo aí, a gente pode jantar um pouquinho mais pesado aqui. Porque quando a gente chegar na altitude sempre indicam uma coisinha mais leve. Então aí lá, se a gente der uma fominha, a gente bebe só um caldinho. Ai, que medo da altitude, Deus! Vamos! Vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Enfim. Vamos comer. Esperar nossos pratos chegarem. A gente estamos aqui no Mercado São Pedro para tomar um desayuno. Agora o senhor aqui, o Francisco, vai fazer o seu café. Que aí acaba com leite, né? E acrescenta café. Acho que está bom já. Belezinha. Graças! E... 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 Invadindo a privacidade dela. Mas enfim, esse momento que a gente tem que ela está parada. Aqui do lado dele está uma esquentada mesmo. Muito macio! E aí